A Unesp de Presidente Prudente, em parceria com o SUS, realiza atividades direcionadas a idosos com mal de Parkinson no Centro de Estudos e Atengimento em Fisioterapia e Reabilitação. A reportagem é de Laís Ernesto e Robson Agripino. Atividades comuns do dia a dia, como subir um degrau e enfrentar um obstáculo, para quem tem o mal de Parkinson, se torna um desafio. O mal de Parkinson é uma doença neurológica que causa tremores, lentidão de movimento e rigidez muscular. Parkinson é uma doença que não tem uma causa definida, no entanto, ela é muito característica de pessoas idosas, acima de 65 anos, e que, apesar de ter algumas coisas que causam Parkinson, como às vezes um trauma, um derrame, a sua real causa não é definida. Pensando na melhor qualidade de vida deste grupo, a Unesp, em parceria com o SUS, realiza um atendimento com idosos desde 1992. É exercício respiratório, é exercício para o corpo inteiro, é exercício para fazer as atividades de vida diária, quer dizer, a pessoa conseguir levantar da cama sozinha, ir para o banheiro sozinha. O atendimento pode ser realizado de duas formas, individual ou em grupo. Juntos, os idosos fazem aquecimento, atividades que desenvolvem força e coordenação, além de exercícios que estimulam as atividades funcionais, como subir e descer escada. A família é orientada a ajudá-la, a manter essas atividades, e aí a gente vai interferindo nos momentos necessários. Junto com a fisioterapia, é importante outros profissionais. Há quanto tempo o senhor participa do grupo? Eu participo há seis meses, mais ou menos. E o que o senhor percebe? Eu percebo que a movimentação da gente, o equilíbrio, retorna. A gente toma conhecimento. E essas deficiências são superadas com os exercícios da fisioterapia. O atendimento a idosos com mal de Parkinson na Unesp é realizado após um encaminhamento médico feito pelo SUS. Mais informações pelo fone 3229-5800.